Antes de nós entrarmos diretamente nos relatórios sobre os painéis temáticos, eu gostaria de passar a palavra aos integrantes da mesa, começando pelo senhor senador Jorge Viana, que é o primeiro vice-presidente do Senado Federal. Por favor, senador. Senhor ministro, Luiz Alberto Figueiredo, e na sua pessoa e do embaixador Eduardo Santos, eu cumprimento todo o corpo técnico do Itamaraty pela realização desse evento, que entendo, de alguma maneira, marca o início de sua gestão aqui no Itamaraty e não poderia ter um começo melhor. Aliás, eu não me surpreendo, porque as missões que o ministro Figueiredo desempenhou dentro e fora do Brasil são sinônimos do evento que nós realizamos, e eu tive o privilégio de participar aqui. Queria cumprimentar todos aqui na mesa, meu colega Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, o deputado Eduardo Barbosa, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o nosso querido Marco Aurélio Garcia, e os embaixadores presentes, ex-ministros também aqui presentes. eu cumprimento na pessoa do embaixador Bustani, que nos dá o privilégio de estar aqui nesse momento, ele que nos representa na embaixada em Paris, e é um velho amigo. Sr. Ministro, eu penso que há um consenso no Brasil de que o Itamaraty guarda, de certa forma, uma capacidade técnica e um conhecimento, fruto de dedicação e estudo de seu quadro técnico, guarda um patrimônio do nosso país. Todos os brasileiros, todos nós depositamos muita confiança no Itamaraty. E isso não é de hoje. Mas eu penso que os desafios que o Brasil vive no século XXI são... extrapolam essa capacidade técnica, porque os desafios que o Brasil experimenta hoje, e eu falo isso com toda tranquilidade, porque sou parte dessa história política nova, desde a chegada do presidente Lula ao governo e agora com a presidenta Dilma, nós tivemos profundas mudanças no país internamente, no seu povo, mas também o Brasil mudou de posição no mundo. O nosso país, hoje, tem que cumprir um pouco a agenda dos diálogos aqui. nós somos uma referência no nosso continente e lidamos com situações absolutamente adversas e, a todo momento, o Brasil é chamado para estar presente, mas nós também estamos sentando a mesa nos grandes temas com as grandes potências do mundo. Isso é recente. Isso é recente. mais que isso, o Brasil é fonte de inspiração e de esperança para que aquilo que não está funcionando no mundo há algum tempo encontre um caminho novo e possa funcionar. Esses diálogos estabeleceram um pouco essa temática. De certa forma, toda ela foi colocada. Nós tivemos aqui, desde a presença de um ministro do Judiciário Brasileiro, que muito nos orgulha, a Hermann Benjamin, e militante da causa ambiental e da justiça, a representante de comunidades indígenas, todos sentados na mesma mesa e debatendo o nosso país e o mundo. Acho que poucas instituições têm a autoridade de reunir segmentos tão distintos da sociedade como o Itamaraty tem. E isso, eu acho que é algo fundamental para registrar na conclusão desses trabalhos. Porque, certamente, o que está faltando no mundo e o que não pode faltar no nosso país é diálogo. Eu lembro que o presidente Lula, que todos falam que fez grande sucesso no governo, mas, de uma maneira determinada, ele começou a promover conferências de todos, com todos e envolvendo todos os temas nesse país. E essa é uma maneira fantástica de democratizar, de buscar ouvir, de buscar colher ideias, sugestões de talentos que o Brasil guarda às vezes como reserva. E o mundo está carente disso. O que nós temos no mundo são posições velhas sendo reafirmadas. Talvez essas posições velhas reafirmadas é que envelheceram os organismos multilaterais do mundo. Não gera mais nenhuma expectativa quando os mais importantes organismos multilaterais do mundo marcam reuniões e se encontram. Todos nós depositamos confiança em algo novo que possa vir, em mudanças que possam acontecer. E aí, quando pensamos isso, nós pensamos o Brasil. E, para responder esse desafio que o mundo de alguma maneira coloca sobre a ação do nosso país, especialmente nessa área de relações exteriores, eu penso que o melhor jeito do Itamaraty conseguir responder a essa ansiedade do mundo é mergulhar cada vez mais nessa fantástica diversidade que o Brasil experimenta. Com as suas organizações não governamentais, com lideranças não institucionalizadas, com a comunidade técnica científica, isso somado à capacidade técnica. dos quadros do Itamaraty, eu penso que é a melhor receita para que o Brasil possa se firmar e atender a essa expectativa que o mundo deposita no nosso país. O nosso país, até algum tempo atrás, eu concluo com isso, era um exemplo de um país que cuidava mal de sua riqueza natural. Nós éramos o quarto emissor de gases que podem provocar ou colaborar na mudança climática, e nós mudamos radicalmente de posição. Estamos lá em 13º por conta da redução do desmatamento na Amazônia, um tema. Nós guardamos boa parte da água doce do planeta, grande parte da biodiversidade, perto de 20%, mas nossa maior riqueza é essa cultura do nosso povo, essa fantástica diversidade que nós temos nesse continente com 200 milhões de brasileiros. e é nesse aspecto que eu acho que os diálogos colocados. O Itamaraty não saiu mundo afora para defender teses como mais um país. Está mergulhando aqui, está compartilhando com todos nós a possibilidade de dialogar sobre os temas que nos desafiam para poder cada vez mais falar em nome dos 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Parabéns. O Itamaraty